Patrícia é filha do seu Valdivino. O idoso de 88 anos tem dificuldades de locomoção e precisa sempre ir para hospitais. Ela conta que conseguir um táxi acessível é sempre um desafio. A gente fica ligando para vários telefones de internet, mesmo que eu entrava em sites, e a tarde inteira ligando e nada. Uma falava para agendar no outro dia, outra estava em manutenção. Por isso, muitas vezes, a família precisa improvisar. É levar de carro ou Uber mesmo, que tem um Uber maior, e as pessoas ajudarem. O presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxi de Goiânia explica que são cerca de 50 permissões para táxis acessíveis, como esse. Mas que, de fato, só 37 veículos estão circulando. A tarifa de um táxi acessível é a mesma do convencional. Mas o custo de um carro adaptado chega a ser o dobro de um normal. Por isso, em algumas cidades, existem convênios entre as prefeituras e os taxistas. A cidade de São Paulo, por exemplo, a prefeitura de São Paulo, ela subsidia parte da tarifa do táxi para as pessoas que necessitam desse tipo de serviço. Ele destaca ainda que o serviço funciona, mas muitas pessoas nem sabem que existe. Por isso, pede pelo menos que a prefeitura ajude na divulgação. Nós fizemos um requerimento junto à prefeitura, sugerindo para que a prefeitura disponibilize no seu site a informação de todos os taxistas acessíveis de Goiânia e os seus telefones para contato. Marcos é taxista de um veículo acessível. Faz ponto todos os dias no CRE e diz que a demanda é muito grande. Ele explica que a solução improvisada foi criar grupos formados por taxistas e clientes. É através de algum outro cliente que a gente presta um serviço e eles vão divulgando nos hospitais ou nas clínicas, onde eles têm atendimento, encontram com uma outra pessoa, falam do nosso trabalho e assim entram em contato com a gente.